O juízo sempre acaba, e a paz sempre vai, vai, vai Mas amor é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo caia a nossa voz Sei lá, e a paz sempre vai, 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 vai E vai, 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 vai E vai, 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 vai Mas não é o que eu quero pra nós E vai, 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 vai